E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Três Balas, iniciando mais aquele vídeozão de SLRR Brasil. Vai ser top esse vídeo, rapaziada. Faz tempo aí que eu não trago um videozinho pra vocês, porque eu estava cuidando de mim, né mano? E aí, eu acabei ficando sem gravar. Mas estamos aqui pra continuar a série do nosso palão, placa SOS 2020, mano. O palão aí que eu fiz algumas modificações em off aí. Olha só como é que ele tá. Ele tá meio amassado ali, hein? A impressão minha tá meio amassado. Vamos arrumar esse carro? Arrumei. Agora ele tá alinhadinho. O palão tem que ser assim, alinhadinho. E olha só, galera. Eu vou falar agora as modificações que eu fiz nesse carro. Nada de motor. A única coisa que eu fiz aqui foi colocar um conjunto de pneu rosieira aí, né mano? De arrancada. Olha o tamanho e a grossura desse pneu, mano. Lá ele, mil vezes. Cê é louco. Olha o pneuzão aí que eu coloquei na frente e atrás, galera. Pintei ele todo da cor vermelho, que tava pintado para lama aqui, ó. Acabei completando a cor. Eu acho que ficou bem legal. Deem notas aí pra cor desse opalão aí nos comentários. E rapaziada, eu ganhei uma grana aí e subi o prestígio do carro em off. Eu fiz uma live exclusiva pros membros. Jogando um pouco aí, né galera? Então, mano. Se você não quer perder nada desse canal. Quer ver as coisas exclusivas pros membros. Assine um membro do canal aí que é apenas três contos. E assim cê já vai tá apoiando o canal também. Não é sempre que tem live exclusiva. Mas quando dá, eu faço. E hoje eu tô aqui, mano. Pra ver se com esse prestígio que eu conquistei. Vai dar pra gente fazer o chave na chave no arrancadão. Então, eu não vou perder nem tempo. E já vou pra Valocity, mano. Vambora. Vambora pra Valocity aí. Ver se a rapaziada vai querer fazer um chave na chave nesse opalão. Que tá muito lindo. E vamos ver também se essa suspensão que eu coloquei no carro. Esse pneu vai ficar bom. Porque eu não testei, galera. Eu só modifiquei o carro. Que saudade de eu tava dele, mano. Deixa eu botar aqui o mapa, mãe. Ó, tá tendo rachão, hein. Erro. Eu acho que ele ficou bom de arrancada. Ai, cara. Mano. Tá certo, então. Já zuei aqui o carro, né. Já afundei a porta. Mano. Faz tempo que eu não dirijo. Eu não sei, Rico. Se tá bom ou ruim. Você é louco? Pera aí. Deixa eu me acostumar, mano. Meu Deus. Esse carro aqui tem pressão que tá muito bom. Calma aí, opalhozinha. Calma aí. Não vai bater no meu opalão. Vamos em direção às corridas daí, galera. E eu já deixei apagar o carro, né. Calma aí. Botar a primeira. Ó. Mano. Esse carro deve estar muito animal, velho. Com esse pneu rosier de arrancada. Deve estar fazendo um tempo muito bom, velho. Olha isso. Tá muito massa, tá ligado? Tem que ver se não tá capotando. Será que ele aguenta largar de segunda? Vou testar. Mano. Ou se aguenta, tá ligado? A preparação que a gente fez nele no último vídeo ficou muito top. Mano. Se você não viu o último vídeo, eu recomendo vocês assistirem, galera. Eu fiz uma preparação aspirada aí, gastando o mínimo possível. Ele tá com o carburador original ainda. E tá top das galáxias, né. Vamos correr com ele aqui, cara. É, galera. Infelizmente, ninguém quer chave na chave ainda. Tô apostando 3 mil ainda comigo. Mesmo eu tendo com mais prestígio. Mas vamos ganhar uma nota aqui, que eu tô querendo pegar outra lasanha pra fazer tudo que dá. E ver se os caras começam a querer apostar chave na chave comigo. Vamos lá. Vou sair de segunda, fi. Não vai ter como pra esse gol. Ó. Se liga. Ó. Mano. Gruda demais o Rosier, galera. Carro tá na mão. Ó. Galera, passei na largada 200 por hora, véi. Ai. Uh. Ainda bem que cai o negócio. Achei que eu ia bater e a capotar. Achei que o negócio ia ser feio. Ganha muito fácil. Meu tempo tá em 11.367. E é isso, cara. Muito boado. Vamos lá ganhar mais um dinheiro fácil, né. Que o dinheiro tá fácil, fi. Olha isso, hein. Só canta pneu até a segunda marcha. Depois, ó. É só empurra. Tá maluco, galera. Esse é o melhor carro que eu já fiz aqui no SLRR, cara. Deixa eu só não bater aqui na galera. Calma aí. Calma aí. Ai. 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 Desculpa. Perdoa, pai. Perdoa. Foi sem querer. Gol GTI. Agora 2.0, hein, mano. Henrique Coca. Vamos ver se o cara manda bem. É, o quadradão GTI. Se for turbo, nós tá lascado. Ih, é turbo, pelo jeito. Não, mas olha a arrancada disso, galera. Botou a terceira e esquece. Ó. Ó a distância. Tá maluco, mano. Ficou muito bom, galera. Ficou muito bom. Ah, mano. E aí, golzinho. Bateu em mim mesmo. Funilaria do Opalão. É cara, mano. Qual foi? Mano, 10... Entrei na casa dos 10 segundos, hein. 10 e 900. Que isso? O Opalão tá de arrancada, parça. Tô aspirado. Ô, imagina se eu colocar as Weber aqui. Vocês querem ver um projetinho nesse Opala com 3 Weber, galera? Deixa aí nos comentários que eu faço, hein. Vai ficar muito cabuloso. Olha só. O Jailson da mecânica tá com logos. Que eu sempre vejo esses logos no ferro velho. Só que é um logos vermelho. Vamos ver se esse carro é bom. Eita, porra. Apesou um turbo. Cara, aqui é 6 Caneco. Tem que respeitar, né? Imbatível. Olha isso, galera. 6 Caneco aspirado é imbatível, cara. Caraca, que carrão que eu criei. Bem, eu vou apostando aqui, rapaziada. Vamos ver se eu acho alguma dificuldade. E se eu achar, eu volto. Eu tô querendo que apareçam uns carros diferentes pra mim aí, mano. É só Gol e Logos e Santana? Que isso? Vou largar de primeira nessa, só pra ver. É, mano. Eu acho que perde um pouquinho de tempo na troca de marcha. Vou largar de primeira. Eu só não posso bater, né? Senão eu perco. Massa. Ah, golzão. Faz isso comigo, não. Com certeza sair de segunda é bem mais rápido. Ah, porra. Cheguei daquele jeito. É, eu acho que minha roda entortou um pouco, velho. Caraca, o pneu da frente tá pra dentro. Ó, mosquei um pouco na largada agora. Deu pra ver a diferença, né, mano, de largada. Caraca, mano. Caraca, mano. Que carrão. Mas foi um pouco mais próxima essa daqui. Tá meio torta a minha lateral ali. Meio batida, meio amassada. Tem que arrumar o carro, hein. Deixa eu ver se dá pra fazer um burnoutzão. Se liga no burnoutzão. Dá pra fazer, hein. Ó. Cê é louco, filho. E parado, dá? Parado nem tanto. Tentar colocar uma segunda no burnoutz. Será que dá? Nem tanto. Carro morre. Eu tenho que jogar o freio mais pra frente, mano. O freio tá todo equilibrado. Aí não dá bom. Porque a traseira acaba travando, tá ligado? Olha. Monza. Pra gente enfrentar aí. E vai começar a vir uns carros diferentes agora, hein. Pelo que eu vi, o próximo vai ser um Opalão Diplomata. Então vai valer a pena a próxima corrida. É. Pro Monza, infelizmente, não deu. O Monza é carrão, mas Opalão é bem mais, né. Mano, será que dá pra criar um carro que empina aqui no SLRR, galera? Se der, deixa aí nos comentários que eu queria saber essa receita aí. E, mano, agora o negócio vai ficar sério, tá ligado? Agora, a gente vai enfrentar um carro que eu acho que vai ser do nosso nível. Vamos dar uma olhada aqui. Chevrolet Opala Diplomata. Vamos lá, galera. Apostando 3 mil aí. Ninguém quer apostar a chave na chave comigo por enquanto. Mas tudo bem. Nossa, aquele é massa, velho. Com o pesão. Olha a lenta dele. Tá, puxa. Quero ver se ganha de mim na arrancada. Ih, tomou, Li. Já posso falar que tomou, Li. É, Opala Diplomata. Li, falta preparação, mano. Só esse tal Nelson Alves aí deixar na oficina do Feba. Que eu preparo pra ele aquela receitinha pão com ovo do último vídeo. O carro dele vai ficar top também. Seisão tem que ter a preparação top, né? Nossa, eu sempre deixo esse carro morrer, mano. A lenta desse carro é muito alta. A lenta desse carro tá por volta de 1.800 giros, velho. E o carro já nem tá andando mais linha reta. Tá meio batido. Vamos enfrentar agora um Opala Comodoro. Chegamos nos Opalão, hein, mano. Aí sim. Aí é igual o meu, mano. Agora sim. Será que é Turbo? Ele tem um negocinho ali em cima do capô. É Turbo. Agora sim, aspirado contra Turbo. Ah, pega o seisão. Eita, porra. Não posso comemorar muito cedo. Nó, ele vem, hein. Se a pista é mais longa, a gente ia sofrer, velho. E que ele vinha buscando. É, Opalão, Comodoro, Diplomata. E ó o tempo dele, galera. Ele fez um segundo a mais que eu, tá ligado? Ele chegou perto. Tá começando a ficar difícil as corridas, hein. Mano, para de morrer, carro. Eu sei que você só anda com giro alto, mas calma. Eu botei um comando tão cabuloso nesse carro, velho. Que abaixo de dois mil giros ele apaga, ó, galera. Aqui é o mínimo dele, ó. Dois mil e oitocentos. Vamos correr aqui. Mano, a gente tá enfrentando uns carros top agora. Opala, Diplomata, depois Ômega, GLS. Vamos que vamos. Nossa, só lenta, muito louca. Esse é aspirado. Não teve pra ninguém, ganhamos. Lucas Borges de novo e o seu Ômega. Ômega GLS. Mano, eu vou enfrentar esse mais um. Já que ninguém tá querendo chave na chave, vou comprar outro carro. Na moral. Será que o Ômega tomou taca? Tomou, não teve nem como. Tá dando nem graça, velho. Esse carro ficou muito bolado. Eu vou ter que partir pra outro projeto, porque eu acho que esse aí já tá 100%, velho. Claro, se vocês quiserem que eu faça a versão dele aspiradão com três Weber, eu faço. E também a versão dele turbo, né, galera? A gente tem que testar as possibilidades. Não! Foi mal. Acho que eu atrapalhei um pouco o racha da rapaziada aqui. Nossa, eu vou enfrentar até o Civic SI. Vamos chegar no 15 hoje. O Civic SI é o 16? Vamos chegar no 15. Vamos enfrentar agora. Um Puma, mano. Acho que essa merda aí é V8, velho. É um Puma ou uma Verique? Eu não li direito no... Eita, porra. O barulho do motor me assusta. Mas é só barulho mesmo. É só barulho, rapaziada. Tá tranquilo. Nosso motor também sabe fazer barulho. Vamos ver aqui, galera. Aí, ó. Eu vou enfrentar até o Ford Fusion V6 AWD. É isso. Vai ser o último concorrente de hoje. Vamos ver se o Opalão vai sofrer pro Plastimóvel, que é o Civic SI. Vambora. Tá, porra. Barulhinho assusta. A gente vê um barulhinho diferente. Já fica assustado. Mas não tem nem como, mano. Como é que ganha do Opalão lindo maravilhoso desse? Repai, strike. Chegou a hora do Fusion. Vai ser o último de hoje. Será que eu perco pra um 4x4, cara? V6? Pode ser, hein? Vambora. Concentração. Mano, o pulo dos Rozier é muito maior. Que caramba. Ele vem, mano. Ele busca, hein? Só que a corrida não é grande o suficiente, parceiro. Bateu, né? Ufa. Ainda bem que ele não bateu. Mano, ganhamos de todos hoje. O tempo dele foi muito bom, galera. 12.200, tá ligado? Porém, eu fiz 10 segundos e 900. 10 autos. Esse carro aqui tá muito pra arrancada, tá ligado? Tá praticamente imbatível. Pena que ninguém aposta chave na chave com ele, cara. Seria muito fácil de a gente ganhar os carros da rapaziada também, né? Vamos voltar pra garagem. Vamos ver quanto dinheiro a gente juntou. E vamos partir pra um próximo projeto. Na moral, eu acho que ninguém quer esse Opala. Por isso ninguém aposta, cara. Ah, e aí, meu irmão. Só uma bitoquinha. Eu acho que é contra a mão aqui, cara. Vou pegar o gramado aqui que não dá nada, não. Chegamos na nossa digníssima oficina. Com o carro morrendo. Vambora. Quanto de dinheiro será que eu juntei, hein? Nossa, tamo com 61 mil, mano. Eu comecei com 13 mil. Salvar o jogo aqui que eu não quero que dê... Que dê PT, tá ligado? Que crash. Vou arrumar o carro. Gastar 3 mil pra arrumar. O conserto desse carro é bem caro, mano. Eu tava precisando também, né, velho? Eu bagacei muito, hein? Incrível esse carro, velho. Deixa eu ver. Olha só, mano. O pneu, ele gasta, né, galera? O pneu de trás, ele gasta mais. Porque a tração traseira tá 63%. Ainda dá pra usar bastante. Mas muito legal. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tava com pressão baixa desses pneus. É, eu tava com um bar. Eu baixei um pouquinho, assim. Creio que se eu baixar mais, dá pra melhorar o tempo. Já vou baixar mais daqui ou deixar murchar o pneu de trás, tá ligado? Se bem que eu não tenho que reclamar, mano. Tá gripando legal esse pneu aqui. Tá bem da hora. Opala SOS, viu, rapaziada? 2020. Esse carro aqui tá roubando a cena demais, mano. Porém, eu acho que chegou a hora aí da gente comprar outro carro, mano. Vamos ver se tá aberto aqui a concessionária. Vamos ver o que tem pra gente aí. Quero um carro novo, mano. É, eu prefiro comprar, mano, no ferro velho. Muito caro o preço aí dos carros na concessionária. É o Bazon aí, ó. 76 mil, mano. Não tem dinheiro pra isso não, véi. Monza 55 mil. Dá pra levar, mas aí não sobra dinheiro pra nada. Que carro que é esse? Ah, meu Deus, mano. Nem comento sobre esse carro. Ai, Fiat Brava. Mano, se fosse uma are... Opa. Falei cedo demais. 98 mil. 98 mil, uma areia, mano. Eu queria, hein, rapaziada. Putz, cara. Eu tô ganhando pouco dinheiro demais nesse jogo. Como eu queria uma areia. Vamos ver a potência dele aqui. Original. 103 HP. Caraca, uma areia. Velho manco, mano. É a vida, né? Carro original. Vamos ver como é que tá aqui, então. O ferro velho. Do Joe. E aí, Joey. Vamos lá, mano. Me venha com as lasanhas top. Eu quero achar uma lasanha no precinho, mano. Pra que a gente possa turnar, entendeu? Não me venha com lasanha cara, mano. Ó, o cara me paga 71 mil nesse carro. Vale a pena vender, talvez, né? Mas eu não sei se eu quero vender. Um Go Boxer. Gurgel. É o Taldo. O Taldo Fuse é um V6. Ah, não, mano. Upzão. E se eu botar um AP no Up? Aí, aí é de respeito, hein? Doge Dart V8 de luxo. Muito caro. Depenado, velho. Go BX, né, velho? Tô falando que esse Logos, ele fica me seguindo? Aí, ó. Logos 2.0 aí. 35 mil no precinho. Será que eu vou ter outro AP? Galera, se vocês me pedirem aí nos comentários, eu vou ter que ter outro AP. O Palagran Luxo Street Rudd, cara. Deve ser potente pra caramba. Deixa eu ver. 115 DHP. Mas também tá mó montado o motor, né? Mano, isso daqui é um achado, viu? E se eu trocar o meu Opala vitorioso num Grand Luxo Street Rudd, cara? Sei lá, velho. Eu devia fazer live desse jogo. Pro pessoal me dar resposta na hora, né? Pra ver o zona aí, ó. 44 mil. Não gostei das ofertas de hoje. Vou voltar outro dia. Galera, tem um Cadet aqui, tá ligado? Desmontado. Cadet é um carro, hein, mano? E se eu catar esse carro, velho? Fazer um projeto em cima, muito cabuloso. No motor GM que eu nunca montei. Num 2.0 da GM. Sacou o plano? Deixa eu ver se tem motor nesse carro aqui. Se vim com motor, eu acho que eu já vou vender. Putz, nem vai funcionar, né? Cara, não tá nem funcionando. A gente vende 100 motores desse carro, cara. Deixa eu ver a lista de peças desse carro. Tá bem zoado mesmo. Pelo que eu vi aqui, não tem motor, não. Não tem motor, mas é um Cadet GSI por 19 mil. 2.0. Se eu fizer um turbão pretão de malandro. Cara, eu tô pensando seriamente. Informações sobre o Cadet GS 2.0. O Chevrolet Cadet foi um carro que inovou em muitos aspectos da produção de veículos no Brasil. Foi o primeiro carro produzido em série a usar vidro sumer e ter suspensão regulável a ar. E ter motor a álcool injetável e pneus a série 65. Não entendi bolhufas, cara. Tipo, suspensão a ar? O Cadet já vinha? Como assim? Mano. Vidro sumer? Caralho, puta novidade. Não é querendo tirar, né? Mas vambora. Comprei. Me dê, me dê essa chave aqui, Joey. Novo carro aqui pra nossa série. Tá maluco? Pode me chamar de louco, pode me chamar de pirado. Mas essa aqui é a nossa nova lasanha. Tem 38 mil pra mexer nele. Comprei um carro sem motor. E vou fazer ele com motor GM, tá galera? Motorzinho aí, original. É um carro que não tem nada. Mas vai virar um projeto top no próximo episódio, viu rapaziada? Não vai ser hoje, porque hoje a gente só comprou o carro. E eu acho que esses 38 mil, eu vou levantar uma grana no Op. E eu em alguma live dos membros aí. É, no drift. Tentar fazer uns drifts aí, que eu sou bem ruim. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês vão achar desse projeto novo aí. Do Cadete GLS, galera. É, acho que vai ser bem legal fazer um projeto nesse carro. E, mano, se você é novo e gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de SLR Brasil. Não esquece também que tem a playlist pra você assistir essa série desde o começo. E se você gostou do vídeo, mano, fortalece deixando aquele likezão que ajuda muito esse canal, beleza? É isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou, manos. Arrumei pra cabeça, velho. Como é que eu vou fazer um cadetão agora? Do zero. Tá maluco? Tá maluco.